Leandro Santos Brandão, de 43 anos, estava em casa no bairro Desvio Riso quando foi executado com mais de 50 disparos. Chegamos ao local, nos deparamos com a companheira da vítima, uma senhora, que ela atuou que na madrugada um grupo de pessoas, uma quantidade indeterminada de indivíduos, ainda não se sabe quantos exatamente, ingressou no terreno dela e arrombou a porta da casa dela, alegando que era a polícia e chamando pela vítima. Quando a vítima desceu, para poder verificar quem havia entrado no terreno, eles começaram a efetuar os disparos, alvejaram eles com diversos disparos de armas de fogo e no local, além dos disparos que foram desferidos contra eles, haviam pelo menos esses 55 cartuchos, entre calibre 9mm e calibre 12. A motivação do crime ainda é investigada, mas segundo a polícia, a vítima havia saído do sistema prisional há pouco tempo. Os bandidos fugiram do local depois da execução, mas a companheira de Leandro reconheceu dois dos suspeitos. Um deles já está preso. Vários indivíduos nós conseguimos, em conjunto com a Brigada Militar, realizar essa prisão em flagrante de um desses indivíduos, que foi aqui prontamente reconhecido pela vítima em delegacia, em sala secreta. Então foi uma ação rápida até de conseguir, pelo menos um desses indivíduos já foi preso, já foi solicitada aqui por mim a prisão preventiva. E as circunstâncias, as motivações, o que se sabe é que a vítima tinha antecedentes por tráfico de drogas e associação criminosa. Então os detalhes, as circunstâncias, as questões mais profundas vão ser trabalhadas pela delegacia de homicídios, que é uma delegacia especializada nessa investigação. Caxias do Sul já contabiliza 22 mortes violentas neste ano. 12 delas foram registradas em janeiro e as outras 10 em fevereiro. A maioria dos casos tem ligação com o tráfico de drogas.